E vamos lá, então, conceitos fundamentais, né, então, sistemas em volume de controle, né, é um conceito bem importante em termos de dinâmica, né, então, um sistema é a quantidade de matéria ou região do espaço selecionada para estudo, né, então ela é demarcada, ela é explicitamente, né, é traçada e especificada, e você seleciona uma certa região para estudar, né, por exemplo, cálculos termodinâmicos, você pode estudar desde uma coisa muito simples, né, como, por exemplo, a passagem de um fluido por um tubo, né, ou você pode estudar até uma refinaria de petróleo, né, centenas, milhares de equipamentos em metros quadrados, enfim, né, então, a prática da engenharia, ela realmente, ela carece que nós delimitemos o sistema, né, ou o volume de controle que vai ser analisado, né, então, por exemplo, tem um aquecedor de água elétrico, né, então você tem a parede do equipamento aqui, né, tem um recipiente que enche de água aqui, né, e isso aqui tem uma entrada e saída de água, né, uma entrada de água normal, uma água fria, né, digamos assim, e uma saída de água quente, né, e tem, né, uma entrada e saída de corrente elétrica aqui, né, Então, um sisteminha simples como esse aqui, né, ou não tão simples, né, como esse aqui, né, já oferece várias possibilidades de delimitação do sistema, né, então alguém pode dizer assim, ó, o meu sistema é apenas o interior do equipamento, né, incluindo a resistência elétrica aqui, né, outro sistema, né, que seria passar a, voltando ao sistema completo, seria passar a linha tracejada por aqui, né, incluindo, né, o que acontece aqui dentro. Uma outra opção de sistema seria, não, apenas a água que se encontra aqui dentro, né, desse equipamento, né, ou seja, com exceção, né, ou seja, a linha tracejada, excetuando a resistência elétrica ali dentro, né, ou um sistema pode ser apenas a tubulação, né, de entrada de água fria ou somente a saída, então existem várias possibilidades, né, pode até ser um sistema de uma região específica aqui dentro, né, até coloquei um X ali porque seria meio estranho, né, fazer isso, mas se o problema justificar, né, um determinado sistema, sim, também pode. Então, o que vai ser estudado vai ser o conteúdo desse sistema, né, e as suas interações, né, e o que tiver fora do sistema, né, o que não pertence ao sistema é a chamada de vizinhança, né, então tá aí a importância da escolha de um sistema adequado, né, então dependendo daquilo que você inclui ou não no sistema, as suas equações mudam, né, então, nessa disciplina, né, ela vai, esperamos, né, ela vai desenvolver em você esse tato, né, especialmente na resolução de exercícios, né, de escolher o que for melhor, né, em termos de sistema. Então, a vizinhança aqui está fora do sistema, né, aquilo que é externo ao sistema, e a fronteira, né, é a superfície, seja essa real ou imaginária, né, e separa o sistema das suas vizinhanças, né, a fronteira não tem volume, a fronteira não tem massa, né, e aqui uma classificação de sistemas, né, eles podem ser sistemas ou abertos ou fechados, né, no caso de sistema aberto, eles podem ser de fronteira móvel ou de fronteira fixa, e essa classificação aqui também cabe para os sistemas fechados, né, Então, aqui eu tinha desenhado, né, no quadro, um sistema, na verdade, dois sistemas fechados, né, qual que é a característica do sistema fechado? É a característica em que ele não permite entrada ou saída de massa, né, Então, você tem aqui um tanque, né, uma caixa fechada, uma caixa metálica, né, toda soldada, toda fechada, ela configura um sistema fechado, né, a massa que está dentro dela não consegue sair, e a massa que está aqui fora não consegue entrar lá dentro, tá, Ou então, um esquema pistão-cilindro, né, ou cilindro-êmulo, né, como está mostrado aqui, também é um sistema fechado, porque não existe abertura, né, não existe passagem de massa. Mesmo que a gente desenhe, né, aqui é a moto que dá para dar um zoom, assim, né, mesmo que a gente desenhe com espaço aqui, né, com gap, né, a convenção é que não existe esse gap, né, a gente só faz ali porque é mais fácil de desenhar assim, né, e identificar os componentes. Então, mesmo que o desenho dê a entender que tem uma pequena abertura, né, na verdade não tem, né, a menos que esteja escrito ao contrário, né, se tiver escrito e denunciado que tem um espaço de vazamento ali, daí já é outra história. Agora, então esse é um sistema fechado, né, um sistema aberto, né, ele teria, por exemplo, um furo aqui, né, uma tubulação entrando, né, alguma coisa assim, né, tanto no caso desse, em que o sistema é rígido, né, então ele tem fronteiras fixas, ou no caso desse sistema em que ele tem fronteiras móveis, né, então essa fronteira, ela pode se deslocar para cima e para baixo, né, e o sistema vai junto, né, então se o sistema tem fronteira móvel, né, o sistema ele se expande e contrai junto com a massa, né, então por isso que aqui na definição eu coloquei quantidade de matéria ou região do espaço selecionada para estudo. Então, nesse caso aqui, é a quantidade de matéria, então se esse êmbolo for para cima, né, a matéria que está aqui dentro, ela passa a ocupar aquele volume maior, né, mas ainda faz parte do sistema, então o sistema pode aumentar ou diminuir o volume se ele for de fronteira móvel. Então, o conceito aberto e fechado é com relação à massa. Fronteira fixa ou móvel, né, é a capacidade de variar o volume, né, então esse é o conceito aí. Então, isso aqui já falei, né, o sistema fechado não permite fluxo de massa pela fronteira, porém permite trocas de energia, né, quando o sistema não permite trocas de energia, né, o sistema é chamado de isolado, então ele está energeticamente isolado, energeticamente e também com relação à massa. Então, o sistema isolado, ele é ao mesmo tempo fechado e isolado energeticamente. Então, ele está, por exemplo, revestido de paredes rígidas, né, que se não fossem rígidas, né, no contrário, elas permitiriam interações de trabalho, né, e também uma parede intransponível ao calor. Inclusive, essa palavra intransponível, né, ela tem, no grego, né, da língua grego antiga, ela forma uma palavra, né, adiabaino, né, que dá origem à palavra que nós usamos até hoje, adiabático. Então, é uma fronteira adiabática, é uma fronteira intransponível ao calor. Então, veja que nós temos já vários termos aí, né. Já o sistema aberto, né, ele permite fluxos de massa e de energia, né, e quando o sistema é aberto, ele também é chamado de volume de controle. Então, tem essa terminologia. Então, se falar volume de controle, você já sabe que é um sistema e que esse sistema é aberto. Propriedades, né, propriedades são qualquer característica do sistema para a qual um valor numérico pode ser atribuído, né, então a propriedade, ela vai ter um valor numérico, né, com uma unidade física, né, ou pode ser dimensional também. Então, propriedade é uma característica, né, pode ser atribuído a um valor numérico, e agora, bastante importante aqui, sem o conhecimento do histórico do sistema. Então, para que essa característica quantitativa seja propriedade, ela não deve depender do histórico, né, do sistema. Então, vou dar um exemplo de coisas que você não precisa do histórico. Imagine que o meu sistema seja uma garrafinha PET, né, fechada, contendo somente ar ali dentro dessa garrafa. Se eu quiser saber a temperatura, né, desse sistema aí, né, composto pelo ar dentro da garrafa, eu preciso saber o histórico que aconteceu com esse ar antes, ou o que aconteceu com a garrafa antes? Não precisa, né, eu posso pegar um instrumento que mede a temperatura, né, eu posso pegar um termômetro e colocar o termômetro e verificar a temperatura independentemente do que aconteceu antes com a garrafa, né. Então, coisas como temperatura, pressão, né, a massa, né, essas são todos, né, todos esses são exemplos de propriedades, né, são características que nós podemos atribuir um valor e que não requer o conhecimento do histórico. Agora, se eu perguntar quanto de calor já foi transferido para a garrafa, aí eu preciso do histórico. Então, calor, né, esse termo que já foi mencionado aqui, ele não é uma propriedade. Ainda que eu consiga atribuir um valor numérico com unidade. 3 quilojoules, por exemplo, é uma quantidade de calor, uma quantidade de energia. Porque calor é energia. Mas, como o calor, ele não é uma propriedade, então, porque eu não consigo responder uma pergunta, inclusive nem faz sentido de eu perguntar qual é o calor do sistema. O que faz sentido é eu perguntar quanto de calor foi transferido para essa garrafa ou a partir dessa garrafa. Aí sim, só que aí eu preciso conhecer o histórico. Porque o calor faz parte do histórico, né, é uma interação. Então, exemplos aqui que eu acabei já falando, né, temperatura, pressão, massa, volume e densidade, todas essas aqui são propriedades. Então, eu não preciso do histórico para saber nenhuma delas. As propriedades nós dividimos em extensivas e intensiva. Então, as extensivas, elas nos remetem à extensão do modelo. E a intensiva, a intensidade ou algo que é intrínseco. São para essas direções que nós somos remetidos, né, quando a gente ouve essas palavras. Então, deixa eu definir bem exatamente o que são cada uma delas. Propriedades extensivas são aquelas para as quais o valor para o sistema é a soma dos valores das partes. Então, por exemplo, massa. Se eu dividir um sistema em várias partes, cada parte vai ter uma massa. E se eu somar a massa de todas as partes, eu vou ter a massa do sistema. Então, massa é uma propriedade extensiva. Uma outra que a gente pode citar aqui é o próprio volume. Então, se eu dividir um sistema em várias partes, cada parte vai ter o seu volume. Se eu somar todos os volumes de todas as partes, eu recupero o volume do sistema. Então, volume e extensão, né, são conceitos aí bastante próximos, né. Então, isso são propriedades extensivas. Por outro lado, as propriedades intensivas, né, seria um caso contrário, né. O valor de cada parte pode ser o do sistema. E é o do sistema se o sistema estiver em equilíbrio. Se o sistema estiver em equilíbrio, né, as propriedades intensivas, elas são uniformes aí, ao longo de todo o sistema, né. Então, tem uma regrinha bem simples aqui, é para você pensar se uma propriedade é extensiva ou intensiva. Então, você pega um sistema, né, qualquer, e você coloca lá. Esse sistema tem uma temperatura, uma pressão, uma massa, um volume, e uma densidade, né, as mesmas que eu coloquei aqui. Agora, vamos dividir no meio esse sistema, né, em duas partes iguais, né. Em cada metade, nós vamos ter também a temperatura, também a pressão, só que metade da massa em cada metade, metade do volume e a mesma densidade. Então, esse teste simples aqui, né, de dividir o sistema ao meio e fazer a pergunta, a propriedade permanece a mesma? Então, no caso da temperatura, da pressão e da densidade, a resposta é sim. A temperatura na metade do sistema é igual à temperatura do sistema. Então, se você fizer essa pergunta e a resposta for sim, a propriedade em questão é intensiva. Então, aqui nós temos que temperatura, pressão e densidade são propriedades intensivas, ao passo que massa e volume são propriedades extensivas. Vamos falar de pressão, né. A pressão é uma propriedade definida, né, pela força sobre a área, né, mas no limite de uma área pequena, né, nessa área ali, é a menor área para a qual essa relação aqui independe da localização. Então, para pequenas áreas, que ainda sejam consideradas macroscópicas, né, simplesmente a pressão reduz a força sobre a área. Então, unidades de pressão são pascal, né, um pascal é um newton, que é a força de um newton pela área de um metro quadrado, né, então pascal é uma unidade pequena, né, porque um newton é a força exercida por uma massa aí aproximadamente de cem gramas, né, cem gramas de alguma coisa aqui na Terra tem uma força peso de um newton, aproximadamente, aí, né. Então, cem gramas distribuídos uniformemente em um metro quadrado dá um pascal, né, mas realmente é uma unidadezinha bem pequena, né. Por comparação, né, a pressão atmosférica, né, ou um ATM, o ATM é uma unidade de pressão, né, que tem esse valor fixo aqui. De onde que vem o ATM? É uma pressão média, né, do ar ao nível do mar. Então, você vai lá na praia, você vai lá em Paranaguá, né, na praia isso aqui foi definido mais lá pra França, né, então você vai numa praia francesa, né, e o valor absoluto da pressão do ar, né, em média é um ATM, que é esse valor aqui, 101.350 pascal. Como pascal é uma unidade pequena, em termos de dinâmica, é muito mais comum nós usarmos o quilo pascal ou o mega pascal, né, então o ATM é 101 kPa quilo pascal, né, e o bar, né, é a força de um quilograma força em um centímetro quadrado, ou seja, um bar é exatamente 10 na quinta pascal ou 100 kPa. Então, medidas de pressão nós temos aqui, né, imagina que essa linha aqui seja o vácuo, né, uma pressão nula, né, então, e o valor de pressão está aqui, né, então, essa seta, né, está representando a magnitude de uma pressão absoluta, de um estado representado por esse ponto aqui. Então, seria o eixo vertical e a pressão, a partir do vácuo, né, a partir daqui, e esse ponto aqui seria na pressão atmosférica. Essa pressão, né, a diferença entre a pressão de uma linha, de um tanque, etc., a diferença entre a pressão com a pressão atmosférica chama-se pressão manométrica, né, a pressão manométrica, ela pode ser positiva, se o vaso, a tubulação, etc., estiver pressurizado, ou ela pode ser negativa, né, caso contrário. E existe pressão de vácuo, né, que é o negativo da pressão manométrica, né, então, no caso da leitura, é daqui pra cá, o vácuo cresce a partir daqui, né, a partir da atmosfera. E existe também a pressão relativa, ou a pressão diferencial, e é simplesmente a diferença de pressão entre dois sistemas, né. Então, a diferencial não necessariamente utiliza a atmosfera, o valor atmosférico como referência. Então, existem todos esses tipos de medida de pressão, tá. Em termodinâmica, né, nós usamos majoritariamente a pressão absoluta, né, porque, como a gente vai ver em seguida, nós estamos interessados em estados, né, processos em estados, né, e apenas com a pressão absoluta é possível determinar estados, né, nenhuma outra, né. Todas essas outras são relativas, né. A manométrica é relativa à atmosfera, pra cima, a de vácuo é relativa à atmosfera, pra baixo, e a relativa, o próprio nome já diz que ela é relativa, né. Então, a única absoluta, né, é o que é mais usado em termos de dinâmica. Às vezes, né, dependendo da aplicação, por exemplo, quando a gente vai, encher o pneu de um automóvel, né, os pneus do automóvel, a usual é utilizar uma manométrica, né, você precisa saber qual o valor da pressão atmosférica pra somar aquela pra achar a absoluta. Então, em raras exceções, nós usamos manométrica ou diferencial, ou até mesmo de vácuo, né, mas a maioria dos casos realmente são aqui de absoluta. Então, o que é o estado? O estado é a condição de um sistema que não esteja passando por nenhuma mudança avaliada pelas suas propriedades. É como a gente já definiu propriedade, né, então, a condição de um sistema cujas propriedades não estão variando, né, é o estado do sistema. O estado é aquela condição avaliada pelas propriedades. Então, por exemplo, nós podemos imaginar um gráfico, né, de, pega uma propriedade 1 aqui, pega uma propriedade 2 pra lá, pega uma propriedade 3 pra cá. Por exemplo, né, você pega a temperatura, você pega a pressão, né, e a densidade. E, nesse espaço criado por essas N propriedades, nós temos, né, um ponto nesse espaço de propriedades vai determinar, então, um estado. O estado de equilíbrio, né, ou condição de equilíbrio, é a condição de ausência de potenciais desbalanceados, né, ou seja, ausência de forças ou agentes motrizes, né, dentro do sistema. Ou seja, se você isolar um sistema em equilíbrio, ele não vai passar por nenhuma mudança. Ele não passa por mudanças quando isolada. Então, por exemplo, existem vários tipos de equilíbrio, né, o equilíbrio térmico é quando você não tem variação espacial, né, de temperatura. Então, se você fizer uma operação de gradiente de um campo de temperatura, né, imaginar que a temperatura pode ser medida em cada ponto do espaço, né, esse gradiente, se ele for zero, o sistema está em equilíbrio térmico, né, e também, né, não está valendo no tempo, né. Equilíbrio mecânico, né, é quando você tem o gradiente de pressão equilibrado pelas forças gravitacionais, né, pela força peso. Equilíbrio de fases, né, uma mesma substância pode se representar em fases diferentes, né, então não existe mudança de fase, né, então a massa das fases permanece constante, né, para todas as fases. E equilíbrio químico também, quando não tem reação química, então as massas das espécies não variam, né. Aqui estava batendo o sol no dia que eu fiz essa aula aí, né, isso que está mais claro aqui. E o postulado de estado, né, então o postulado de estado é o seguinte, né, o estado de um sistema compressível simples, já explico o que é isso, ele é completamente especificado por duas propriedades intensivas independentes, né. Então, veja bem, a quantidade e a propriedade são duas, mas elas têm que ser intensivas e precisam ser independentes também. Então, se elas forem intensivas e independentes, duas bastam para prescrever o estado de um sistema, né. O que é um sistema agora compressível simples, né, o que é essa definição? Seria o sistema mais típico, né, que uma aplicação termodinâmica de engenharia mecânica vai ter, né. Então, o sistema compressível simples é um sistema com ausência de efeitos elétricos, magnéticos, gravitacionais, movimento, de tensão superficial, etc. Então, é um sistema que, né, ele é compressível, ele permite a mudança de volume, mas esses outros efeitos aqui são insignificantes, né. Então, é isso que nós queremos dizer por um sistema compressível simples, né. Então, por processo, nós entendemos toda a mudança na qual o sistema passa de um estado de equilíbrio para outro. E percurso, né, o caminho, né, do processo são a série, né, de estados pelos quais o sistema passa durante o processo. Então, nós temos agora duas propriedades, né, que agora nós sabemos pelo postulado de estado que nós precisamos de duas propriedades intensivas, independentes, né, para determinar o estado. Então, imagina que um sistema ele parta de uma condição inicial, de um estado inicial até um estado final, né, isso pode acontecer por vários percursos, né, o percurso A, B, C, etc. Então, você tem diferentes processos aqui, né, A é o processo, B é o... Vamos dizer assim, A é o percurso de um processo, B é o percurso de um outro processo e C é o percurso de um outro processo também, né. Como leitura, né, parte da leitura é a dicotomia, né, de processos de equilíbrio, perdão, de não equilíbrio e de quase equilíbrio, né, quase estáticos, né. Essa parte de igualdade de temperatura, lei zero, eu vou deixar para a leitura de vocês, né, e vamos falar de... Então, ó, puxando daqui, né, de percurso, né, que é o tipo do processo, né, nós temos... O primeiro tipo de processo que eu vou apresentar para vocês são aqueles nos quais uma certa propriedade, né, uma determinada propriedade fica constante, tá. Então, aqui tem nessa tabela a propriedade que fica constante, né, então, se for temperatura, o nome do processo é chamado isotérmico. Então, pelo próprio nome, né, quando eu falo assim, ou vocês lerem, né, processo isotérmico, já sabe que é um processo a temperatura constante. Ou seja, você já sabe que a temperatura do final é igual à temperatura inicial e igual à temperatura ao longo de todo o processo. Por que isotérmico, né? Esse prefixo isos, né, e aqui está grego, né, ele quer dizer igualmente, né, então, e thermos, né, a tradução de thermos é quente ou calor, né, então, né, o nome veio daqui, né, isothermos, né, que hoje nós interpretamos como um processo de temperatura constante. Veja que grego, sendo uma língua antiga, especialmente grego clássico, né, os conceitos de termodinâmica não estavam tão desenvolvidos aqui, né, por isso que na tradução não está temperatura aqui, mas está quente, calor, né, tá ok, pessoal? Mas então, o processo isotérmico significa temperatura constante. Essa é a definição moderna, né, e de engenharia para esse tipo de processo. Aqui eu só estou dando uma origem no nome, né, e também serve de mnemônico, né. Então, por exemplo, pressão, processo isobárico, né, você pode lembrar que bar é uma unidade de pressão, ou baros, né, é pesado, né, baros, em grego, é pesado, né, tanto no sentido literal, né, uma coisa difícil de carregar, como também uma pessoa que se encosta em você e quer que você pague, né, o almoço, a janta, etc., né, e ele não é seu filho, nem nada, né, então é uma pessoa meio pesada, né, é um baros. Volume, isobárico, essa palavra não é intuitiva, até que você veja a origem, né, é horion, né, horion é lugar e espaço. Ah, então tá, isobárico é de mesmo lugar, mesmo espaço, então volume, né, volume constante, processo isobárico. Uma propriedade entalpia, se essa propriedade for constante, o nome do processo é isoentálpico, isoentálpico ou isetálpico, é possível encontrar as duas. E advém dessa palavra entalpo, entalpo significa eu aqueço, e tá errado, tá escrito resfriar, não, entalpo eu aqueço, não pode corrigir aí, entalpo eu aqueço, então de, depois a gente vai dar uma definição correta aqui, né, precisa, né, pra entalpia, né, e mais pra frente nós vamos ver a propriedade de entropia, né, e processos de entropia constante são processos isentrópicos, né, então tem ali a origem, pode ser talvez essa palavra ou talvez uma outra, né, existe a palavra entropia em grego e significa confusão, né, então, mas isso aqui vai ficar mais fácil de entender mais adiante, né. Existe uma outra, né, que não é de propriedade constante, sem uma determinada interação, né, que é o que eu falei antes, né, sem trocas de calor, o nome do processo é adiabático, né, ele vem do prefixo a, que significa não, né, e adiabático, é eu transponho, é eu venço, eu supero, né, então é a, adiabático, é invencível, insuperável, intransponível, né, então, procura lembrar aqui desse mnemônico, né, quando eu falar adiabático, você já sabe que é intransponível ao calor, então é um processo que ocorre sem transferência de calor, nem para o sistema, nem do sistema, tá. Essa parte eu vou deixar pra leitura, né, a lei zero de termodinâmica, A lei zero de termodinâmica é 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 a Legenda por Sônia Ruberti